Um filme assim que você para assim e fala, caralho, esse filme, esse eu gostei. O melhor foi da produtora Ben Broice, foi com Eric Klein, aí foi uma cena bem top, foi a cena que eu gosto, se eu pudesse fazer, eu fazia tudo de uma cena assim. Mas a cena que você mais gostou, é a cena que você mais gozou ou não? Foi. Foi? Eu fiquei encantada pelo mexicano, o mexicano é, esse mexicano aí tem descendência espanhola, então ele é um mexicano diferente, porque o negócio dele é bem grande. Mexicano é foda, né? É, é um mexicano que tem o espanhol na família. Que tem o espanhol. É, tem que ter um sangue espanhol. E essa cena do Ben Broice assim, foi perfeita, foi bastante anal, só anal e foi muito hardcore também. Ele pisava na minha cabeça, ele ficava cuspindo na boca, maltratava. Foi bem hardcore mesmo, eu adorei. Porque essas cenas assim, são mais gringas. E o pornô, que eu não estive, que foi o pornô quando começou o VHS, eram cenas assim, mais radical. E essas cenas assim, quando entrei em 2016, já não existiam mais. Aí, quando eu fiz uma cena assim, eu fiquei, eu falei assim, nossa, é tudo que eu queria. Uma cena radical, uma cena para eu ser bem maltratada. Então, acabou até a cena, eu falei, ah, não, acabou não. Falei com o diretor, o diretor ainda colocou mais duas posições. Estica, dois chorinhos. Falou, dá mais um chorinho. Colocou duas posições. E o ator cansado, tadinho. Mas aí... Falou, toma mel, desgraçado. Vai, o diretor, você consegue mais duas? Aí, eu consigo. Ele vem cansado assim, e eu tranquila, assim, só feliz. Tipo, ah, meu Deus, vai, continua. Eu não estou nem mais aqui. Aí, eu para ele, assim. Aí, a gente fez duas posições a mais. Aí, acabou. Aí, depois, todo mundo aplaudiu, assim, que tinha uma galera assistindo. Aí, depois, o diretor foi ver no laptop dele. Aí, quando ele viu, ele só falava assim, isso, 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 o que eu quero, o que eu quero. Aí, ele falava, assim, por causa que ele ficou muito emocionado por ser uma cena real, assim. Aí, ele só saiu correndo, pô, na piscina feliz. Ele ficou muito feliz. Ele falou, nossa, se todo mundo pudesse passar esse realismo. Tanto que foi a mais vista do Ben Brose, quando eu fiz.